Fala seus leite com perigos, tudo bem? Aqui é o Cavanhover voltando Dessa vez vou começar a fazer o desenho da Mimita de Cala É, Jimontree está chegando, então temos que aproveitar, não é? É engraçado quando eu olho no Pixiv As melhores imagens centrais da Mimita são as minhas É mole, olha que eu não sou profissional ainda Imagine se eu fosse Agora o próximo vídeo será a pele Ela já é tecnicamente completa E depois do cenário, e aí a finalização, tá? Beleza? Vai demorar algumas horinhas, mas... Vocês vão ser pacientes Mas já que eu estou editando o vídeo, vai ser uns momentinhos Volto já e blá 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 That's your head Gente... Desculpem, eu esqueci de filmar uma coisinha, enquanto eu estava fazendo o desenho, eu esqueci de filmar as partes que eram para fazer, que eram para filmar né, infelizmente eu completei o desenho já, aí para vocês verem, mais um desenho da menina, que eu tenho que fazer para caralho, já que os desenhos já são tão raros, aí para vocês verem, Olha os detalhes das grades aqui ó, sombra, água está diminuindo, mas como eu fiz a aventura, mentira, desculpem, vocês não tem vindo o procedimento do cenário, a filmagem, o cenário, a pele e o resto, eu já completei, eu acabei esquecendo tudo, me desculpem. Bom, eu já vou encerrar o vídeo por aqui, bom, espero que vocês tenham gostado, apesar dessa cagada minha de ter esquecido de fazer aos poucos né, bom, de qualquer maneira espero que vocês tenham gostado do desenho, nós voltaremos em breve com novas produções e nós vamos a um ponto de mais fora.